Colocaram essa placa na frente dessa casa com esse cachorro, se liga só no que deu. O escrito na placa é, o Tubes é amigável, ele vai gostar do seu carinho. O Tubes é esse cachorro aí, e todo mundo que passa vai fazer carinho nele. Até aí, tudo bem, só que não, né? Primeiro, vamos pensar em questão de segurança. Tá se tratando de uma casa que muito provavelmente não é no Brasil. E aí, cara, esse cachorro pode ser levado por alguém. Bem, ainda falando sobre segurança, pode ser que esse cachorro em algum momento sinta alguma dor, ou tenha algo que aconteça clinicamente, e ele pode reverter em um comportamento agressivo. E aí, fazer essa associação. Quando as pessoas se aproximam, essa dor acontece, e aí pra que eu tire as pessoas de perto de mim, que a dor saia de mim, eu vou ali e dou uma briscada, dou uma mordida, eu sou reativo. Uma outra coisa que a gente precisa ficar atento também é o seguinte, E se alguma dessas pessoas não vai ali só fazer carinho e faz algo de mal pra esse cachorro? Tipo, um venenininho. Eu preciso dizer também que esse cachorro vai dar trabalho durante o passeio, porque ele está sendo estimulado a interagir com todas as pessoas que por ali passam. Logo, quando ele for passear, ele vai querer brincar, mexer, falar, entre aspas, com todo mundo. E caso ele não consiga, ele vai puxar e abrir outros tipos de comportamento. Vai se frustrar e os latidos são os primeiros comportamentos inadequados que podem surgir. Me conta aqui embaixo se você deixaria alguém passar a mão...